E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como eu fiz uma caneta para usar em telas de computador. O vídeo original está na descrição, eu ensino como instalar o software e tal, mas nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como criar uma caneta em vez de comprar. As peças que você vai precisar são bem simples, um LED infravermelho, um botão, uma pilha e um pouco de fio e uma caneta ou alguma coisa para colocar tudo isso dentro. E é realmente bem simples, está aqui o esquema do projeto e vamos lá. O primeiro passo é descascar todos os fios que você vai precisar usar. Eu estou usando o soldo aqui porque os componentes que eu estou usando são todos reciclados e as perninhas não estão mais compridas, mas você pode fazer esse projeto todo aqui usando fita isolante ou algum outro método para conectar os componentes. E aqui está o projeto sem colocar ele dentro do casing dele. E como vocês podem ver, eu estou usando uma pilha palito, 3A, mas você pode usar uma pilha maior também. Eu estava procurando uma caneta bem grossa para eu poder colocar tudo isso dentro, mas eu acabei achando um desses negócios de solda que eu tinha aqui em casa e ele é realmente perfeito, a pilha cabe perfeitamente lá dentro. A pilha palito, eu tentei a maior, mas eu derreti o plástico ali do lado para poder colocar o botão lá dentro, mas você pode usar cola quente, outros tipos de cola, tanto faz. E eu usei um pouco de fita para manter o LED apontando para frente. Agora como vocês podem ver, o projeto está acabado e se vocês quiserem, vocês podem reinvestir em fita, que nem eu fiz aqui. E pronto, funciona perfeitamente, exatamente do mesmo jeito que a caneta comprada, só que é um pouco menor. E o botão é um pouco mais difícil de apertar, mas funciona do mesmo jeito, dá para você fazer um projetor, a parede ficar touchscreen, se você usar uma caneta e o controle do Wii. De novo, o vídeo vai estar na descrição, mas é isso aí, fui! De novo, o vídeo vai estar na descrição, mas é isso aí, se você quiser ver 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 se quiser ver se você 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 quiser ver se quiser ver se você quiser ver se quiser ver se você quiser ver se você quiser ver se você quiser ver se